E já está autorizado o repasse de 20 milhões de reais para o Rio de Janeiro e Minas Gerais. 10 milhões para cada estado. As portarias foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Os recursos serão empregados na execução de ações de socorro, assistência às vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. De acordo com a Defesa Civil, 153 municípios decretaram situação de emergência em função das chuvas.